Bom dia! Nossa, há quanto tempo vocês não viviam com esse meu uniforme, não é mesmo? Eu usei esse vestidinho quando eu tava grávida, quase todos os dias, porque era uma das únicas roupas que me serviam e eram confortáveis. Ai, então... estou usando novamente, porque eu achei ele muito confortável. Então, eu tô aqui editando vídeo na cama, eu já lavei roupa, as roupas que eu precisava levar e descobri que elas não estavam no centro de roupa suja, então, catei ali no closet, coloquei pra lavar, já estão secando... eu coloquei pra secar? Coloquei. Já dobrei todas as roupinhas da Melanie, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, que eu vou fazer a mala dela, vou mostrar pra vocês. E hoje é véspera de Natal, como esse vídeo vai pro ar... Ups, recebeu uma mensagem. Como esse vídeo vai pro ar pra vocês no dia 25, que é Natal, eu já quero desejar pra vocês um Feliz Natal, pra você, pra sua família, que seja uma data muito, muito, muito especial pra vocês, que vocês possam fazer momentos para... viver momentos para lembrar por toda a vida, porque eu tenho lembranças muito gostosas do Natal, principalmente quando minha avó materna ainda era viva, porque ela era alucinada pelo Natal, gente. Então, era assim, uma preparação de uma semana antes, já começava os preparativos, e a gente ia pra casa dela, porque a gente morava no sul de Minas, e ela em Belo Horizonte, então a gente ia pra lá, nas férias. E a família toda, a família da parte da minha mãe e a família da parte do meu pai, iam pra casa dela. Era sempre muito cheia a casa. E ela fazia uma árvore de Natal, que confesso que não era a árvore de Natal mais bonita do mundo, né? Porque o que ela pegava? Ela pegava galhos de árvores, galhos secos, e eu vou tentar achar uma foto pra procurar, pra colocar aqui pra vocês. E ela decorava esses galhos, não tinha uma folhinha, gente, não tinha uma folha no galho, ela decorava, colocava as bolinhas de Natal, e os desenhos que eu e meu irmão, a gente fazia, ela colocava, pendurava tudo na árvore, ela achava a coisa mais linda. Ai, era tão bom, sabe? Eu tenho lembranças tão maravilhosas dos Natais, que a gente passava todo mundo junto. Ela morava numa casa linda. Nossa, como eu amava aquela casa. Venderam a casa, mas... Ai, era uma casa maravilhosa, gente. Eu lembro da minha infância lá, nas férias. Meu sonho era morar naquela casa. Mas venderam antes da gente mudar pra Belo Horizonte, então nunca tive oportunidade de morar lá, mas passei todas as minhas férias lá e foi maravilhoso. E eu acho que a gente guarda as lembranças do Natal mais de quando a gente é criança, né? Porque depois que eu fiquei adulta, assim, ou adolescente, eu não tenho muitas lembranças do Natal. Não da mesma forma de quando eu era criança, porque eu acho que tem toda uma magia, né? Quando a gente é criança, a gente... A gente tem muitas fantasias e tudo é muito mágico. E quando a gente cresce, a gente perde um pouco disso, infelizmente. Mas, enfim, eu queria desejar pra vocês um Natal maravilhoso. Que vocês aproveitem muito com a família de vocês. Que a gente também vai aproveitar aqui. A gente tá indo amanhã, dia 25, pra casa da minha nova família, né? Pra casa da família do Steve. Vai ser muito legal. Mas é isso. Também relembrar que o Natal é uma data muito especial que a gente tem que comemorar o nascimento de Jesus Cristo. E a gente tem sempre que lembrar, né? O significado do Natal não é só presente, não é só Papai Noel. O real significado é o nascimento de Jesus Cristo. E é importante a gente ensinar isso pras nossas crianças desde cedo. A Melanie tá aqui. Tá acordada. Tá aqui do ladinho da mamãe. No Moisés dela. Ela tá comendo a cabeça, a orelha do carneirinho. Ela gosta de comer a orelha desse carneiro. Tem um bico, ó. Mas ela gosta mesmo é da orelha, né? Então come a orelha. Pode comer a orelha dele. Pode comer. Steve foi no supermercado agora comprar ração pros cachorros. Porque a gente não vai ter ração suficiente pra essa semana que a gente vai passar fora. E nossos vizinhos vão ficar aqui com eles. Então ele foi comprar um pacote de ração extra pra ficar aqui em casa. Pra não correr o risco de acabar, né? E é isso. Vou editar o vídeo aqui rapidinho pra liberar pra vocês. E vou pra cozinha porque temos peru pra fazer. Vou fazer um pavê. Ai, eu amo pavê. Natal sim pavê. Não é Natal. Qual que é a tradição da sua família pro Natal? Na minha família sempre, sempre, sempre teve pavê. Eu sei que muita gente faz aquela... Como chama aquilo? Não sei nem o nome. Na verdade eu sei o nome, mas eu esqueci. Aquele pão que passa no açúcar, passa na canela, no ovo, sei lá. Eu não sei fazer aquilo. Rabanada. E frita. Lá em casa a gente não tem o costume de fazer rabanada. Eu nunca nem soube do que era rabanada até eu mudar pros Estados Unidos. Porque aí eu passei um... O primeiro Natal que eu passei aqui, logo que eu cheguei aqui, eu passei na casa de um casal. Que eu conheci eles na época. Eu tava alugando um quarto lá na casa deles. E a Ana Carla também tava aqui. E aí a Ana falou que tinha que fazer rabanada. E eu nem sabia o que era rabanada. Foi aí que eu descobri a existência. E é muito gostoso, mas não é uma tradição da minha família. Deixa aqui nos comentários qual é a tradição da sua família pro Natal. Porque eu adoro saber coisas sobre Natal, gente. É o meu feriado favorito. Natal e Halloween. São os meus feriados favoritos. Conta o que que você acabou de fazer. Eu... Como que é? Aspirou. Aspirou pra ser inspirador. Lavei louça. Agora eu vou separar as roupas que eu vou levar. Pra mexer. Olha que prendado. Aspirou a casa e lavou a louça. Só. Só? Só. Aí agora a mala dele chegou, ó. Acabaram de entregar a mala dele. Que eu comprei pra ele de Natal. Mas ele pode abrir antes. Porque ele tem que arrumar a mala. Oi, Joy. Oi, Joy. Oi, Joy. Ii. Barriga. Banquilinha. Então pode abrir sua mala. Vem cá. Volta aqui. Hey. Tô falando com você. Fui ignorada. Bolsa de computador. Seu computador não cabe aí, eu acho. Acho que seu computador não cabe aí. Talvez não. É pequena. Essa bolsa é menor do que eu imaginava. Melhor você levar sua mochila. Esqueci. Cabe mais coisas. Ela é pequenininha. Vamos começar agora os preparativos para o jantar de Natal. Olha, a gente tá com a mesma cor. A gente vai cantar? Não. Quando alguém tá com a mesma cor é porque vai cantar. Não, é? É. Não sabia. Eu vou fazer a mesma receita que eu fiz no Thanksgiving. Com isso. Gente, isso é maravilhoso. É muito bom. Claro que você tem que temperar. Senão não tem gosto de nada. Mas ficou muito bom. Não ficou? Ficou. Ficou. No Thanksgiving? Uhum. Ficou super bem temperadinho. Então eu vou seguir a mesma receita. Sem maçã. Porque com maçã é estranho. Temos... Não! 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 Ah! Que nojo! Ainda bem que você não jogou em cima do meu celular. Joga na Fia. Na Fia. Não! Você nem percebeu. Não percebeu. Né, um copo? Olha isso. Uh! Caiu tudo no chão. Que meleca. É. É sangue? Agora eu vou começar a arrumar a mala da Melanie. Eu vou levar essa malinha. Que foi a mesma que eu levei pra maternidade. E... Eu já tô levando uma mala de mão. Então eu tenho direito a mais uma bolsa. Ou uma mochila. Ou algo assim. Então isso aqui... É o tamanho máximo que eu posso levar. Além da minha mala de mão. Sem ter que pagar passagem... Bagagem extra. Então aqui na frente. Nesse bolsinho que tem aqui na frente. Esse aqui... Esse aqui... Eu vou colocar o meu celular. Minha carteira. E aí eu vou levar esse paninho. Que é um paninho de colocar aqui. Pra colocar ela deitadinha aqui. Que foi minha sogra que fez. E eu acho muito fofinho. Que tem vários animaizinhos. De cabeça pra baixo. Tem vários animaizinhos. E tô levando também isso daqui. Isso aqui na verdade é um cachecol. Mas ele serve também pra... Se eu colocar... Ele é bem grande. Porque ele ainda tá dobrado no meio. Mas aí eu coloco como cachecol. E deixo tipo assim. Pra poder amamentar. Ou então pra também cobrir ela. Porque o médico falou pra... A gente ficar com ela mais cobertinha assim possível. Sabe? Claro que não sufocando a criança. Mas... Dentro do avião é bom ficar com ela mais... Tampadinha. Pra não pegar... Nenhuma... Doença. Tô levando o meu carregador de celular. Que vem aqui nesse bolsinho também. E dois bicos. Do modelo que ela mais gosta. Tá aqui dentro. Hidratante labial. Porque no avião minha boca fica super, super, super ressecada. E um álcool em gel. Para mãos. Pequenininho. Bem prático. Então isso vai nesse bolsinho da frente. Algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou ter que colocar na minha mala. Porque não vai caber aqui. Então eu tô levando... Esses dois potinhos com fórmula. Já na medida. Né? Pra... 90ml de água. Isso eu vou deixar aqui. Porque... A minha mala já é mais difícil de abrir. Do que essa dela. Então eu vou deixar aqui. Porque se precisar. Eu tenho. Eu... Às vezes dou fórmula quando precisa. Quando eu não tenho leite suficiente. Ou quando tá num lugar muito difícil de poder amamentar. Eu dou fórmula. Por isso que eu sempre tenho na bolsa. Tô levando também a mamadeira dela preferida. Que é essa da... Lansinor. Eu acho que é assim que fala. Ela ama essa mamadeira. Eu já tentei dar outras mamadeiras pra ela. Mas ela não gosta muito. Ela prefere essa. Um potinho de fórmula. Da Similac. Que é a que eu tô usando. Que é a que ela gosta. Eu tentei usar outra fórmula. Que eu esqueci o nome. Mas ela não gostou. E eu provei. E realmente o gosto é muito forte de... De... Ferro. Sabe? Tem gosto de ferro. Então essa daqui é a mais gostosinha. Assim. Tem um gosto mais... Menos ruim. Tô levando também essa bolsinha. É... Da Pompers. Então aqui dentro eu tenho quatro fraldas. Dessa aqui que eu gosto. Da Loves. Que é a que tem a melhor absorção. Aqui dentro também tem um pacotinho de lenços ombedecidos. Da Pompers. Esse aqui é o Sensitive. Que ele não tem cheiro. Eu usava quando ela era recém-nascida. No primeiro mês. Porque eu tinha medo dela ter alguma alergia ao cheiro. Eu tive quando eu era bebê. E tô levando também esse Desitin. Pequenininho. Que é bem prático. Que eu deixo sempre na bolsa de fralda dela. Trocador portátil. Que é esse aqui. Então... Eu abro. E posso trocar ela onde eu tiver. É... Bem prático. E bem fácil de limpar. Porque aqui dentro... Aqui dentro ele é de plástico. Então é só passar um paninho umedecido. Que tá limpinho. Bom... Então temos aqui... Um... Uma fralda. Grande. Essa aqui a minha mãe fez. E ela trouxe. O tecido é muito gostoso. E é difícil achar essa fralda aqui nos Estados Unidos pra comprar. Então... Minha mãe trouxe duas. E eu uso muito. Muito, muito, muito. Então eu tô levando essa grande. E tô levando também dois desses menorzinhos. Que tá amarrotado porque eu não passei. E quando lava ele fica todo encolhadinho assim. Então eu tô levando dois. E aí eu vou colocar também um deles no bolsinho da frente. Que fica com acesso mais fácil. E tô levando dois desse daqui. Lembrando que a gente vai ficar uma semana. Sete dias. Então... É muito tempo, né? Tem que levar bastante coisa. Então eu tô levando esses dois. Que vão ficar aqui na parte maior. De roupa eu tô levando pra ela. A gente vai chegar no dia do Natal. Então ela vai vestindo esse macacãozinho aqui. E... Eu escolhi ele porque ele é muito confortável. Ela vai com o bórezinho por baixo. Ele é muito confortável. E é bem quentinho. Então como no avião é mais frio. Eu escolhi uma roupa mais quentinha. Pra ela poder ir viajando. E bem confortável. Fácil de trocar. Ele é de zíper. Então ele é bem prático. E aí pra ela passar Natal... Eu não sei se eu vou ter tempo de trocar de roupa nela. Mas eu gostaria muito. E aí eu tô levando esse vestidinho. Que era das priminhas dela. Que é a coisa mais fofa. Olha só. Tem um alcezinho na frente. Aí eu tô levando uma meia calça branca. Bem grossinha essa meia calça. E os sapatinhos vermelhos que minha avó fez. Esses sapatinhos são muito fofos. Aí eu tô levando um sapatinho vermelho. Então esse aqui vai ser o look de Natal. É a roupinha que ela vai usar amanhã. Durante o jantar. Que eu acredito que vai ter um jantar. Ah, vou deixar ele por último. Porque senão fica lá no fundo da bolsa. De roupinha mais de sair assim. Eu também tô levando esse vestidinho. Que é pra ela usar na igreja. Ele tem uns glitters. Essa parte prata aqui. Tem glitter. Ele é muito fofo. E aí eu tô levando pra ela usar na igreja. Que a gente vai um domingo na igreja com eles. Então é isso aqui que ela vai usar. Junto com a meia calça branca. E esses sapatinhos que minha avó fez cinza. Que tem umas pérolas. Ele é perfeito pra esse vestido, gente. Porque a pérola é da cor do vestido. Essa parte aqui é dobradinha, ó. Tá vendo essas pérolazinhas? É exatamente da cor do vestido. E o cinza, né? Que o vestido tem esses detalhezinhos em prata. Então esse é o look igreja. E talvez um novo também, né? Não sei. Posso usar no Réveillon. E aí uma outra roupa mais de saia, assim, mais arrumadinha que eu tô levando. É esse casaquinho que eu acho lindo. E ele vem com essa calça de bolinhas. Então talvez eu leve ela pra igreja com esse casaquinho. E eu use aquele vestido no ano novo. Acho que faz mais sentido, né? Então temos esses três looks festa. Agora vamos pros pijaminhas. Como vão ser sete noites, eu tô levando cinco pijamas. E aí eu escolhi os pijamas mais confortáveis e mais bonitinhos, sabe? Os que eu gosto mais. Então tem um aqui de unicórnio. Tem esse aqui de elefantinho. Esse aqui é muito gostoso. Ele é muito confortável de coruja. Aí tem esse cor de rosa de lacinho. E tem esse aqui branquinho que eu também acho lindo. E são esses que eu tô levando pra ela de pijama. Tô levando também vários bóris. Aqui tem três, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze bóris que ela usa muito. Eu sempre coloco um bóri debaixo do pijaminha. Porque fica mais quentinha, mais confortável. E qualquer roupa que ela vai colocar, eu sempre coloco um bóri por baixo. Então eu tô levando vários. E acho que só tem dois brancos lisos. O resto é tudo com uma estampa ou uma cor diferente. Esses aqui da Carter são lindos. Eles têm uns coraçõezinhos assim vazados, sabe? Coisa mais linda. E esse aqui de oncinha, ele é tipo um vestidinho. Ele tem um babadinho embaixo. Então eu tô levando uma calça jeans. Uma calcinha jeans fofa. Pra ela poder usar com esse. E aí eu sempre coloco esse sapatinho vermelho. Fica lindo, lindo, lindo. E eu tô levando também esses macacões que são pra ela usar durante o dia. Então tem esse aqui de bichinho. Tem esse aqui que é azul e branco, listradinho. Tem esse aqui também que é muito fofo. Tem esse aqui cinza que tem um capuzinho. E eu acredito, gente, que é suficiente para sete dias. Eu realmente acredito que isso vai dar. E qualquer coisa também é só a gente lavar a roupa lá. Eu vou levar um sachezinho que eu tenho do mesmo sabão que eu uso pra lavar a roupa dela. Eu vou levar esse sachezinho pra gente poder lavar ele equivalente a uma lavagem. E aí eu também tô levando três meias. Duas meias brancas e essa meia que é azul. Ela não suja a meia. Então assim, dá pra usar uma meia por dois dias tranquilamente. Eu não preciso levar fralda porque minha sogra falou que vai comprar lá. E lencinho umedecido também não preciso levar. Só preciso levar o suficiente pra viagem. Que acho que são três horas de viagem no avião. E aí eu tô levando pra ela o coelhinho dela. Que é muito fofinho. Muito fofinho. Tô levando esse. Tô levando uma toalha de banho. De unicórnio. E tô levando essa mantinha. Que ela vai usando pra ela ficar bem quentinha. E ela é muito macia essa manta. Ah, essa manta é deliciosa. Deliciosa. Nem sei de que lógico que ela é. Agora eu tenho que conseguir enfiar tudo isso aqui dentro. Tá um pouquinho cheio. Tinha esquecido dos lacinhos dela, gente. Eu amo esses lacinhos aqui. Primeiro que eles são muito molinhos, assim, esse tecido. É tipo uma meia calça. E é muito confortável. Não aperta a cabecinha dela. Então, eu amo o pretinho e o vermelho. São os meus favoritos. Apesar de vermelho não ser minha cor favorita. Eu acho que nela fica lindo. Então, eu tô levando preto e vermelho. Um cor de rosa. O cor de rosa ela nunca usou. E um douradinho. E eu também tô levando esse daqui azul. Esse é uma faixinha, ó. Com um lacinho aqui azul. Porque ele fica lindo com aquela roupinha que eu tô levando listradinha branca e azul. Então, eu tô levando esses lacinhos. Tá difícil de fechar aqui, mas eu vou conseguir. E tô levando também essas duas calças. Que eu tinha esquecido. Eu tinha colocado ela ali em cima. Ó, essa aqui que tem isso aqui no joelho, listradinha. E essa aqui azul. E esse macacão. Que eu amo, amo, amo essa estampa. É muito linda. Ele ficou pronto. Eu tenho a sensação de que ele não ficou tão bom quanto o outro. Tenho a sensação de que ele ficou meio seco. Não sei, vamos ver quando a gente comer. Mas... Sei lá, deve tá bom. Ficou meio queimadinho ali, mas eu deixei o mesmo tempo que eu deixei da outra vez. Não sei porque ele ficou mais queimadinho assim. Eu coloquei batatas. O arroz já tá no prato. Temos farofa brasileira. E... Temos... Isso daqui que parece vinho. Não é vinho. É tipo... Um... Um... Refrigerante de uva. É... É gaseificado e sabor... Uva vermelha. E vem nessa garrafinha aí super fancy, mas... É basicamente um refrigerante de uva. Um pouco mais... Um... Meio champanhe assim, tá? Você já teve sua ceia de Natal? Uhum. Teve. Uhum. Isso ficou... Muito bom. Uhum. Muito bom. Muito bom. Olha só. A gente pegou toda a parte de cima aqui do peito. E o recheio... Ele não quer comer o recheio. É a melhor parte. Eu tenho o suficiente aqui. Tá bom. Nossa. Ficou muito bom. Ficou crocantezinho. Ficou super bem temperado. E a batata também tá bem gostosinha. O peru não tá seco. Tá bom. Tá molhadinho, né? Uhum. Eu achei que tinha ficado seco, mas não. Não. Parece por fora. Uhum. É que, ó... A pele ficou mais seca. Mas a carne tá super molhadinha. Uma delícia. Agora tá na hora de abrir os presentes. Porque já dormi a noite no Brasil. Eu acho que é exatamente agora meia-noite, né? Meia-noite em ponto. Não é? Ah, sim. Aqui são oito. E os presentes já estão aqui na árvore. E eu sou uma péssima esposa. Porque eu esqueci de comprar doces pra colocar na meia do Steve. Tudo bem. Eu comprei o suficiente pra nós dois. Ele encheu a minha. A gente não tem onde pendurar. Ano passado eu acho que a gente pendurou naquela coisa que tinha ali atrás da porta. Não era de pendurar a chave. Aí a gente pendurou as meias. Mas esse ano não tem onde colocar. Então tá aí, em cima. Mas então agora vamos abrir os presentes. Tchau. Oi, você tá pronta? Papai Noel deixou o presente pra você. Nasci pronta. Coisa linda. Tem um sapo aqui dentro. Ele tá pulando. Ah, de novo. Uau, de novo. Tá bom. Vamos lá. Steve disse que eu tenho que usar o chapéu. Porque toda vez que vai abrir o presente. Precisa, né? É regra. É regra nessa casa. E ele falou pra eu abrir primeiro a minha meia. Nossa, tá muito cheia. Oi, joia. Oi, paque. Tem um cartão com uma cor de estela. Uh! Que lindo! Olha que lindo. É uma pulseira. Eu amei. Muito linda. Muito, muito linda. Tem a árvore da vida, tem uma casinha, um coração. Muito linda. Uh! Ela gosta de almas. Eu amo amêndoas com chocolate meio amargo. Dark chocolate. Sugar free. É. É bom pra filho de vida. No espírito... Da nossa dieta. Que foi almas, sim. Que a gente não conseguiu continuar. Mas é chocolate. Eu amo chocolate amargo. Tem muito chocolate aqui. Amo. Amo, amo, amo. A minha família sempre faz isso. Porque tem uma laranja dentro da minha meia. Coloca a laranja no fundo. Dentro da minha meia. Como assim? Muitos, 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 muitos chocolates. Não. Eu nem vou comer o meu. Hum! Vamos colocar isso em você? Abre pra ela. É isso. Yay! Papai Noel baixou aqui! Ela vai ganhar tanta coisa quando a gente viajar amanhã. Nossa! Que... Aqui no caso ela só vai ganhar um presente. Mãe! Mãe! Que é isso? Mãe! 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 Ainda não pode, só com seis meses, eu acho, né? Seis meses a dois anos. É, vai usar muito, mas ainda não pode usar. E daqui a pouco. Olha só! Muito legal! Poco serve sem nem entende, mas legal! Just for you. Só pra mim. From Mommy and Melanie. To best daddy ever. Pai Melior do mundo! Ever! 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 Yeah! Mas o que é isso? Parece com o que você me deu. É uma pulseira. Melior do que eu te dei. Os nossos nomes. Nossos nomes aqui, olha só. Tá baixo, amor? Aí não vai conseguir mostrar. Mas... Não vai focar. Tem os nossos nomes. Mas está escrito... Steven. Steven. Melanie. Amanda. Ah, isso daí. É pra... Aqui, né? É. É. Aqui. 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 I don't need to gogo. My husband knows everything. Eu don't need to gogo. My husband knows everything. Of course. I love it! A gente que abre Aqui É do up Agora que eu Cê não consegui Que lindo Você tem que colocar isso É, eu percebi Tem que colocar a cordinha Que veio Mas é um álbum Daquele filme Up Altas Aventuras Que lindo E aí tá escrito Our Adventure Book Nosso livro de aventuras Que lindo E aqui tem várias coisas Pra colocar A gente tem que assistir Eu amo Eu vi um lugar Vendendo Eu achei muito legal Sério? Achei que você tinha um prédio no Amazon Sim É um prédio no Amazon Quer dizer, é um lugar vendendo O lugar era o Amazon Eu achei que você tava passando por um lugar E aí você viu Ele estava passeando pela internet Sim Eu disse que queria camisas Então comprei algumas E Superman E Superman Eu gostei Você tem que provar pra ver se vai servir Mais poucos Eu acho Star Wars Star Wars O velho Star Wars É do antigo Não o novo Os novos são Os velhos Os originais Mas esse é do velho, não é? Sim Do velho Do original Eu reconheci pela atriz A princesa É, a princesa com esse cabelo E nessa Eu tenho dois de nessa agora Mas é diferente, não é? Outro é branco E não É muito diferente Acho que a outra é cheia de escritorado Cheia de nessa Você é o peanut To my butter Icing on my cupcake Water to my ocean Cherry to my sundae Blue in my sky Butter to my jam Ice to my cream Milk to my cookie Flip to my flop Flip to my flop Apple to my pie Cheese to my macaroni Glaze to my donut Best to my friend Cream to my coffee Love to my life Hummm Eu achei que isso Combinava muito com A carta que eu te dei Uhum Tem uma tema Olha que lindo É lindo É pra colocar onde você quiser Na casa É muito lindo Olha aí Hummm Eu amo isso Eu amo isso É um kimono É um kimono É um kimono É muito lindo É maravilhoso Japonesa mesmo É de geisha Uhum Que lindo Eu tenho quantos Eu tenho acho que Uhum Tem um que eu não gosto muito Que ele é muito grande Mas os outros dois eu amo Nossa Ia ser maravilhoso Mas você não tem um azul Assim Não Eu não tenho um assim De geisha Muito lindo Muito lindo Olha só Mais camisas Eu amei Oh Spider-Man Uhum Você disse que queria camisas divertidas Eu não tenho Spider-Man E isso é muito legal Eu achei a cor dela linda Uhum Olha só O símbolo que eu mais gosto Do Spider-Man também Sério? É muito legal Agora o último Que é o que eu mais gostei E o que eu tava mais esperando chegar Iê Eu acho que não é camisa Iê Não são Não é camisa Não, não é camisa Uhum Não é uma camisa O que é? O que é? O que pode ser? O que é? Quer me ajudar? Não consigo Ah Não Me ajudou Talvez É uma coisa que eu vi E eu fiquei apaixonada 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 Mostra lá a capa Mostra mais perto Quando a Melanie crescer Quando a Melanie crescer Daddy Edition Uhum Sweet Bunny É assim que escreve Bunny Uhum Eu fiquei na dúvida Ah, eu vou ler depois É você Você viu que é você? Uhum Você é igualzinho Você pode personalizar esse livro É muito, muito legal Você fez? Uhum Sério? Sério? É você aqui Nossa É ele Mostra lá Só eu Foi ela que fez Não é ela que desenhou Mas ela escolheu Tipo Você pode personalizar Tanto a criança Quanto o pai Ou a mãe Tem a versão pra mãe também E é muito legal Você pode escolher as histórias Que você quer colocar É muito, muito legal Eu pensei que você achou algo Não Já com a Melanie Mas você Nossa Você viu o que parece com ela? O cabelo mais escurinho Os olhos azuis A bochecha cor de rosa Oh my gosh Muito fofa E tem muitas histórias legais Tem tipo Se ela for uma artista Se ela for uma cantora Se ela for uma bailarina Se ela for uma veterinária E aí tem os desenhos São lindos os desenhos E lembrei Toda hora você fica falando O que será que ela vai ser? Como será que ela vai ser? Aí eu lembrei Que ele ficava falando isso E aí eu achei esse livro E achei incrível Presidente Bebe Sou eu Sou eu com ela Nossa Amei Acabou Foi isso Acabou Então é isso Quero desejar um Feliz Natal Para todos vocês A Melanie Dormiu? Quase dormindo Tá muito Ficadioso Isso daqui Eu nunca vou gostar de Natal Isso é muito chato Só espera até ano que vem Feliz Natal Feliz Natal para todos vocês Obrigada por assistir E Feliz Ano Novo A gente vai se ver antes do Ano Novo Mas Feliz Ano Novo Boas festas Você já falou para eles Que vamos para Michigan Sim A gente vai para Michigan Amanhã de manhã Já está tudo pronto Dormiu Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau E aí Eu quero que fique awkward assim Jornal para vocês Ah!